A análise da qualidade da água, encomendada pela agência, encontrou níveis perigosamente altos de vírus e bactérias de esgoto humano em locais de competições olímpicas e paralímpicas. A poluição extrema das águas é comum no Brasil, onde a maior parte dos esgotos não é tratada. Uma grande quantidade de resíduos corre por riachos e rios que alimentam os locais das competições aquáticas dos Jogos Olímpicos. Em consequência, os atletas olímpicos certamente entrarão em contato com vírus causadores de doenças. Segundo os testes realizados pela AP, esses vírus estão presentes em níveis até 1,7 milhão de vezes acima do que seria considerado alarmante em praias no sul da Califórnia. Autoridades brasileiras encarregadas da qualidade da água nos locais olímpicos afirmaram que não estão monitorando a presença de vírus. Ainda assim, as entidades nacionais defendem as normas brasileiras de qualidade de água para uso recreativo, todas baseadas em níveis bacterianos. Mais de 10 mil atletas de 205 nações devem competir nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Quase 1.400 deles estão velejando nas águas próximas da Marina da Glória, na Baía de Guanabara, nadando na praia de Copacabana e praticando canoagem em remo na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na candidatura olímpica, as autoridades cariocas prometeram que os Jogos recuperariam as águas magníficas do Rio com um programa governamental de 4 bilhões de dólares para a expansão da infraestrutura de saneamento básico. Essa foi a mais recente de uma longa lista de promessas que já custaram milhões de reais aos contribuintes brasileiros com muito pouco resultado. O problema histórico de esgotos no Rio de Janeiro intensificou-se nas últimas décadas devido à explosão populacional. O lixo flui para mais de 50 riachos que desembocam na Baía de Guanabara. Toneladas de lixo caseiro se acumulam junto à linha costeira e formam ilhas de resíduos. Como parte do seu projeto olímpico, o Brasil prometeu construir unidades de tratamento de resíduos em oito rios para filtrar boa parte dos esgotos. Mas apenas uma foi construída. Conforme o tempo avança, as autoridades locais reduzem suas promessas. O governador Luiz Fernando Pezão reconheceu que para a Olimpíada não dá tempo de terminar a limpeza da Bahia. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que foi uma pena que as promessas olímpicas não tenham sido cumpridas, acrescentando que os Jogos estão se mostrando uma oportunidade perdida no que diz respeito à qualidade das águas. Obrigado. Obrigado.